Salve nação! Salve nação Tricolor! Aqui Marcos Louren para mais um vídeo para o nosso canal A Nação Tricolor! Hoje um pouco mais calmo, né? Ontem nós fizemos um vídeo um pouco com a cabeça quente Um pouco não, bastante, né? Devido ao jogo do São Paulo contra o Itadieres, né? Joguinho horrível O qual nós comentamos ontem sobre esse jogo Hoje eu já quero falar do começo do hino do São Paulo, né? A gente sempre chega aqui, salve nação! Salve nação Tricolor! E quem salva o São Paulo? Quem vai ser o salvador do São Paulo? Gente, tá difícil, tá complicado O torcedor são paulino não tem mais paciência Acabou a paciência da torcida A torcida Estava querendo acreditar Em um ano bom O São Paulo O São Paulo começa o ano Perdendo para time frato Perdendo para time pequeno Começa o ano Como os outros anos O São Paulo não mostra a melhora O São Paulo Não tem técnico O São Paulo não tem nada O time do São Paulo é fraco Se você pegar o São Paulo Que jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado Praticamente Não é metade do time que tá jogando Mudou algumas peças Mas é metade do time E aí você começa a querer entender Como que o time Não tem entrosamento Como que o time não acerta nada Foi feito contratação E até agora o time não mostrou Nada, 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 nada Então tá difícil Tá complicado Tá doído Como vem sendo Os anos anteriores Tá difícil Torcer pro São Paulo O São Paulino Hoje ele sofre O São Paulino Tava acostumado A A sempre ver o time Disputando Finais A ver o time Entrar no campeonato E disputar o campeonato Não simplesmente entrar Só pra competir E chegar em qualquer campeonato E disputar ele pra ganhar Torcedor do São Paulo Ele não tá acostumado A ver o time Entrar em um campeonato Simplesmente por ir Então Tá difícil Tá complicado Nós Não temos um time pronto ainda Nós não temos É Um técnico Que faça com que a gente Acredite Novamente Porque o nosso técnico Ele é fraco Infelizmente O nosso técnico Como muitos falam aí Ele é um estagiário E é um estagiário Um estagiário Que não tá dando certo Infelizmente Essa é a realidade Do nosso time Contra Contra o Tadieles É São Paulo fez um bom primeiro tempo Mas chegou no segundo tempo O time Morreu O time Se acabou Foi um time Totalmente diferente Do primeiro tempo E aí O que que acontece O que que aconteceria Se tivesse um técnico Experiente Simplesmente Mudava algumas peças Né Dava uma ajeitada No time aqui Ajeitada no time ali O time Esboçaria Algo diferente Esboçaria Alguma coisa Pra tentar mudar O patamar do jogo Mas o que que aconteceu O São Paulo piorou O cara me tira O Hernanes O cara me tira O Hernanes O único Que tava dando sangue Que tava tentando Fazer alguma coisa O cara me tira O Hernanes Gente Não tem condição Não tem condição Infelizmente Essa é a realidade Do nosso time Meu Isso aqui é São Paulo Isso aqui é Soberano Isso aqui não é pra qualquer um não O cara que veste Essa camisa aqui Ele tem que agradecer Muito Muito Por ter a oportunidade De vestir essa camisa Eu Quando eu era mais jovem Eu tentei Eu tentei chegar lá E olha que eu jogava muita bola Jogava muita bola Tentei chegar lá Não consegui Desde novinho Eu sou torcedor do São Paulo Entendeu? Se eu tivesse a oportunidade Que os cara tem De vestir essa camisa aqui Falo pra você Eu falo pra você Seria diferente Muito diferente Mas a gente vê O único cara que a gente É É Vê alguma coisa É o Hernanes O restante É o jogador Que tá ali pra compor Um time Ah Deu certo Beleza Não deu Beleza também Mesma coisa Então É complicado O torcedor do São Paulo Ele Está sofrendo Ele está Amargurado E acabou A paciência Da torcida O São Paulo Não é time Pra estar testando Ninguém Gente O São Paulo Não é time Pra testar ninguém O São Paulo É time Pra Pra contratar Alguém Pra Pra chegar jogando Não pra contratar O cara contratou Os caras contrataram O Birubiro O cara tá no banco Que contratação Foi essa? Aí fica difícil Fica difícil O torcedor É Ah O São Paulo Contratou Birubiro Será que vai dar certo? O torcedor Fica todo feliz Cadê o cara? Aí Fica complicado Torcer desse jeito Então o torcedor Ele está Triste Ele está Magoado Ele continua Torcendo Às vezes a gente vê O time ganhado Um São Bento O time fica feliz Porque Ele tem amor Ao clube Coisas que muitos Não tem Mas o torcedor Do São Paulino Ele tem Então É complicado É difícil São Paulo Amanhã Pega a Ponte Preta Né? No jogo Lá em Campinas Pelo Paulistão Com certeza Vai ser Os reservas Com certeza Mais uma vez Vai colocar os reservas E vamos torcer A gente O que a gente vai fazer? Torcer Simplesmente Nós temos que torcer Né? Agora Que está complicado Está complicado Eu acho que Muita coisa Tem que ser Feita ali Muita coisa Tem que ser Repensada É No São Paulo Né? Desde o presidente Ao jardineiro Não desmerecendo É A profissão Mas todos Tem que Repensar Ali dentro Porque não é possível Não é possível Tantos anos O São Paulo Desse jeito O São Paulo É muito grande O São Paulo Não merece Quem está lá Na presidência Do São Paulo O São Paulo Não merece Quem está Na gestão O São Paulo Não merece Eu estou acostumado A ver o São Paulo Grande Como ele sempre foi Hoje em dia O São Paulo É motivo de piada O São Paulo É motivo de chacota Gente O que que é isso? O que que virou O nosso São Paulo O que que virou O nosso São Paulo Nós temos amor A isso aqui Isso aqui ó Nós temos amor A isso É muito amor Então Que São Paulo Venha fazer Uma boa partida Amanhã E vamos Vamos continuar Torcendo aí Né? Muito se conjuntou aí De De trocar o técnico A gente está fazendo Estamos fazendo isso aí Há quanto tempo Trocando o técnico Quando não dá certo Simplesmente troco o técnico Ah não deu certo Troca o técnico Gente Onde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar? Então É isso que eu queria falar Né? Hoje eu estou com a cabeça Um pouco mais Mais calma Mas eu preciso expressar A minha opinião Sobre tudo isso E Continuo torcendo Da mesma forma O São Paulo O São Paulo é muito grande Eu sempre digo isso Independente Da fase Que estiver O São Paulo Continua sendo grande Não importa se O time está Dez anos Sem um título De expressão Vamos dizer assim Que a Sul-Americana É um bom título Mas não é um título De expressão Nós temos que entender isso O São Paulo Cada ano que vai passando Vem fazendo a sua torcida Muito Mas muito Triste Infeliz Essa É a nossa realidade Então vamos continuar Torcendo sempre O São Paulo Merece Muito mais Muito mais Mas muito mais mesmo Do que Essa gestão Vem fazendo com o nosso time Então galera Quero agradecer A galera que está com a gente Sempre eu falo aqui A galera que está com a gente Na nossa página Nação Tricolor A página está crescendo Bastante Quero agradecer Todos vocês Que estão com a gente Desde o começo A página está Está crescendo E isso é Só torcedores De São Paulo Junto com a gente A galera deixa Lir sua opinião A gente está sempre Tentando passar As informações Do Tricolor Então Isso aí deixa a gente Bastante feliz E aí nós resolvemos A nossa página Resolvemos criar esse canal Para a gente ter Esse bate-papo Diretamente com o torcedor Para a gente estar Dialogando Expressando também A nossa opinião Que às vezes A nossa opinião Não vale nada Mas A gente tem que expressar De alguma forma Nós temos que expressar De alguma forma O que a gente fala Tem que chegar no ouvido De quem está presidindo São Paulo Então nós temos que falar Não podemos ficar quietos São Paulo tem uma nação De torcedores São Paulo tem mais de 25 milhões De torcedores Não podemos calar Temos que falar Então quero agradecer Todos vocês Que estão lá Na nossa página Agradecer a galera Do meu Facebook Marcos Louren Mandar um abraço Para a galera A gente está sempre Fazendo ali uma live Estamos sempre juntos Agradecer a todos eles Quero agradecer Você que se inscreveu E você que não se inscreveu Ainda Se inscreva Inscreva aqui No nosso canal Ative o sininho Deixe seu like Deixe seu comentário Lá embaixo também Que nós vamos Estar lendo aí E se possível Vamos comentar aqui Nos nossos próximos vídeos Então é isso Vamos continuar Torcendo Amanhã Ponte Preta e São Paulo Lembrando que o mando É da Ponte Preta O jogo é fora Vamos torcer aqui Para que São Paulo Faça um bom jogo Vai ser com as reservas Com certeza Então nós ficamos aqui Na torcida E quarta-feira que vem Já sabe né Monobis lotado Vamos ver O que o time vai mostrar Para a gente A torcida é grande Continuamos torcendo Mas não aceitamos Essa situação A torcida não aceita Essa situação Essa é a grande verdade Beleza meus queridos Coração partido Muito partido Mas com muita torcida Para o nosso tricolor Um grande abraço Valeu Até a próxima